Não entendo o terrorismo Antes eu sonhava, agora já não durmo Bom, aquelas informações lá que a gente já viu Então, mas aí a questão é a seguinte Por que aqui tá tudo destruído e o outro lugar? Bom, não deve ser um ponto só, né? Onde as coisas aconteceram Margot Shan, Elizabeth Salbach Resultados da simulação Uau, bem que você falou que a Gaia preferia morfologias animais Tudo bem que isso era de se esperar Já que os robôs dela vão atravessar terrenos acidentados Mas concordo que tem alguma coisa a mais aí Os projetos dela não são só funcionais Eles meio que parecem bem Homenagens É a palavra que me vem à cabeça Como se ela já não lamentasse a extinção que está por vir E não só a extinção da fauna da nossa época Mas também criaturas de registro fósseis Alguns projetos tem referência até a megafauna Que irado Bom, seja lá o que Gaia inventar O Efesto vai dar os meios necessários para ela construir Queria tanto que a gente estivesse aqui Daqui uns séculos para ver o que ela fez A gente já ouviu isso Como o próprio nome já diz Ele terá função subordinada usada pela Gaia Para fazer toneladas e toneladas de robôs Servirá como forja Só que não é tão simples Então Vocês devem ter notado que só temos um terço de engenheiros de robótica O resto, especialistas em cognição de máquina, heurística virtual Essas coisas Bom, é porque nós não ficaremos encarregados de projetar e construir robôs Jamais iríamos querer sobrecarregar a Gaia com designs obsoletos De novo, essa é a doutora Sheena, responsável Se eu tivesse qualquer dúvida sobre a genialidade Sobre a sua genialidade Eu não teria escolhido como off-the-fest Para se preocupar com a sua idade e estilo de comunicação Você é quem você é, cumprir em si mesmo, você sabe o que faz Exemplo Sabe a última versão do projeto para a construção de estocagem de silos sustentáveis na armazenagem de matéria-prima? Então, estava excelente Isso combinado com o diagrama que você fez para o núcleo da fundição, da prototipagem rápida O estudo da seleção do local de fundição resulta em um projeto bastante detalhado e abrangente É hora de começarmos a construir Só um detalhe Consulte a Ioni Okilo Antes de finalizar o inventário da silo Tô, né? Primeira tarefa de festa Será fabricar os robôs que vão produzir as torres de transmissão Por ondas que também leva... Nossa, usará para repassar os códigos... Pois todos os materiais exóticos têm que ser englobados para ir para o inventário Cara, que prodígio, óbvio, cara Pertas de tempo Uma parada em fotocaração É, vai ser útil Não só construir, imaginando o início Não importa o robô, seja qual for o seu propósito Criado e fabricado no estalado deles Tudo bem, a coisa a gente já ouviu Muitos mistérios no ar Acho que é aqui A sala da Elisabeth Solberg Mas tá trancado Tem que ter um jeito de entrar Continue procurando Mais eclipse Tome cuidado A sala da Elisabeth Solberg 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 Parece que ela tá andando com a guitarra, ó Dá uma olhada Engraçado, né? Beleza, vamo lá Flecha de precisão Vamos silenciar Eu posso jogar uns Remote Mine também, porque esses caras são um moradão de sangue. Posso jogar umas pororoca lá e deixar grudado e esperar os caras virem me procurar. E aí, boom. Bom, não é aqui que eles estão. Bem-vindo ao Apollo. A conjunção da memória da espécie humana e a fonte de conhecimento das futuras gerações. Sou Samina Ebadi. Até pouco tempo, eu era diretora do Instituto de Memória Coletiva Internacional em Novo Teira. Sendo gestora patrimonial, eu dediquei minha carreira à preservação das conquistas culturais, da criatividade e do conhecimento humano. Apollo é, portanto, a maior realização de uma grande paixão. Embora, sob as piores circunstâncias imagináveis, os desafios à nossa frente são imensos. E isso porque temos que desenvolver e implementar quatro grandes iniciativas simultaneamente. Primeira, a construção de repositórios de dados em áreas berçário pelo mundo, assegurando redundância. Segunda, a coleta e processamento de 180 milhões de entradas de dados independentes. 42 zettabytes de dados em mandarim, inglês, espanhol e em árabe. Terceira, a transferência e codificação desses dados para um DNA encapsulado em fósseis sintéticos. O único meio com espaço e durabilidade suficientes para protegê-los da degradação dos séculos que virão. E então, finalmente, o desenvolvimento de interface holográfica e de emenda ludificada, com as quais o futuro irá interagir com o Apollo, passando por módulos de aprendizagem heurística, evoluindo o conhecimento e as técnicas que precisarão para controlar o sistema de terraformação. E esse é o futuro para o qual nossos esforços estarão direcionados. Não apenas preservar o nosso passado, mas cultivar a semente de uma nova árvore de conhecimentos. Bem-vindo. Vamos começar. Porra, hein? Tá ligado? Ah, essa mina ebade. DNA encapsulado. Eu venci, não era DNA encapsulado. Nos últimos 10 anos fiz análise minuciosa sobre a forma de armazenamento de dados, magnética, álpica, quantica, analisei até a tecnologia Eternite que o SAF está promovendo no ano passado. Vê se melhorou, Mickey. Mas toda essa forma tem um ou outro defeito eliminatório. Difícil transporte, tamanho compatível com o espaço escolhido, gasto de energia ao longo dos séculos, propensão a defeito após 300 anos de uso, etc. O DNA encapsulado consegue armazenar facilmente os mais de 40 zb que estamos projetando para o Apollo. Claro que ainda há muitos detalhes pendentes. Para começar, temos que escolher o material inerte que será incorporado às moléculas, já que estou testando 16 materiais candidatos, além de projetar a fábrica do sistema de energia e replicar selados que manterão o DNA a menos 18 graus fênofil por mais de mil anos. Vou conversar uma coisa, mas garanto que isso não interfere na minha escolha. Acho extremamente adequado ou mesmo propício o fato de usarmos o alicerce da vida para proteger o conhecimento humano da extinção provocada pelas máquinas. Pois é. Não é só irônico, é heróico. A vida é a heroína que rebaterá as forças do esquecimento. Cara, que lindo. Enfim, há muito o que fazer. Até a próxima. Fica em paz. Salam Aleik. É por isso que está Fica em paz, é isso? Que a paz de Deus esteja pelo céu. Sei lá, é isso que significa. Eu chutei, mas eu sou o certo. Nos últimos dois meses percebemos todos os benefícios de termos adquirido uma cópia da biblioteca de Homero no Far Zenit. Graças a isso os objetivos principais da Polo estão dentro do cronograma. A Polo já ultrapassa 40 milhões de dados independentes e continua crescendo. Os módulos científicos físicos já estão praticamente completos e os módulos científicos em software vêm logo em seguida. A história mundial e os dados culturais e o registro da mídia também estão dentro do esperado. A preservação de idiomas já está no estágio finais nos estágios finais mas se mais certo gostaríamos porque não atingimos a meta de preservar 4.500 idiomas. A perda trágica e precoce de Papua no Magné já põe essa meta em chave desde o início e a elaboração da emenda deles está perto de começar. Falando em emendas heurísticas o desempenho delas nos testes está bom as crianças e adolescentes manifestaram alto engajamento e confiança com as pessoas nas de Aristóteles e Aspasia. Olha aí. Pessoalmente acho que os dois são muito didáticos principalmente nos debates. Quem dera que metade dos meus professores tivessem sido assim. Maluco, imagina que foda você fazer uma IA que representa Aristóteles e Aspasia tipo os professores de caralhos. Aspasia você se lembra a mulher do Pericles fazendo um pagodinho lá no Quartenon desde tempos imemoriais. se não a encontrarmos ele vai arrancar nossa pele alguma coisa por aí? vacilou foi virar de costa só lamento vai ficar espreguiçando na minha face agora eu tenho que esperar aquele ali passar eu acho ele tá lá atrás nossa senhora agora sabe o que eu tô aqui? que deve ter sido uma caverna de maravilhas mas olha ao redor vimja se resta alguma coisa cave of wonders doutora selbeck registre esse depoimento no apolo com referência com referências cruzadas a todas as menções ao meu nome e a operação vitória permanente meu nome é general Aaron Harris de 2060 2066 servi como chefe do estado maior das forças armadas oficial de mais alto escalão das forças armadas dos Estados Unidos as diretrizes do meu cargo incluíam o planejamento estratégico e a supervisão da operação vitória permanente com uma mentira perpetrada nas populações civis estadunidenses e de outras nações durante os últimos 14 meses de vida deste planeta antes da praga faro cumpri meu papel e fiz bem feito eu era ousado e decisivo contínuo para manobras políticas não foi por acidente que cheguei até a minha posição e me tornei o comandante da maior força mecanizada já montada mas pra que meu único feito duradouro foi a extinção da vida na terra e meu único ato de reparação se houver algum foi postergar a extinção por dias ou semanas provocando mais mortes tenho a esperança de que não exista a necessidade de homens como eu no mundo que está por vir se você é uma das pessoas do mundo futuro ouvindo esta mensagem saiba que sinto muito e que desejo tudo do melhor sinceramente Aaron Harris ué árabe por que não nem pra caralho falar árabe por veja aí agora não sei o que pode ser ó vai assustar ah tá testado ah ah tá testado boas vindas ao atis Protocolo contra a extinção do Zero Dawn O aplicativo indispensável Olha, eu sei no que estão pensando O propósito de Gaia é recuperar a vida Então por que uma função subordinada com o único propósito de destruir toda a vida novamente? Digo, qual é? Oh, que maluquice Não é não, viu? Reconstituir a biosfera? Que presunção Por mais esperta que Gaia seja É provável que ela não acerte de primeira Digo Imagine que você é Gaia Daqui a 200 anos E essa nova biosfera que você criou saiu toda errada Os álcalis dispararam florestas coníferas Erodindo sob a força de tempestades que afogariam até o Noé É um caos Um peão rodando e quase caindo Agora o que vai fazer? Liberar organismos de fase 1 nessa confusão? Trouxe aqui o CO2 e o metano deles equilibrem o que você começou? Não, não O que você vai fazer, Gaia É se afastar enquanto o Hades se encarrega do que você não consegue fazer por amar a vida E protegê-la demais Que é queimar a porcaria dessa confusão que chama de biosfera pra recomeçar do zero Ok Queimar não, seria mais reverter operações de terraformação e sufocá-la Mas você entendeu a ideia? A Hades leva a biosfera de volta ao início Estaca zero Carta branca E então Só então Ele entrega o controle total de volta à Gaia e diz Faça de novo, garota E melhor dessa vez Ou isso vai ter que se repetir Esse É o Hades É bem impressionante quando se pensa nisso Extinção por encomenda Morte instantânea Tudo pelo bem maior, é óbvio Mesmo assim É meio doido Boas vindas ao Hades Boas vindas ao vazio Ok, mas Se esse é o propósito original do Hades Por que ele quer me extinguir? Precisamos de mais dados E como ele acabou nos destroços de um titã, Faro Sendo venerado pelo eclipse como se fosse um deus Estamos aprendendo juntos, Eloy Continuem procurando Caraca, velho É absolutamente genial Aqui é o máximo Eu vou tirar 1.1 Foi mal Esse era o teste É absolutamente genial Essa porra, velho Ai, Travis Tate Reclamações e barulho Você só pode estar de brincadeira, Misa Veste cor Quem disse que o velho TT Programa o som Bashcore Soporto mentindo E você sabe muito bem Eu vi Velho, trave Não tem muito Truck Com sons para fatores comerciais Negativos Sério, eu prefiro viver Virar um litro daquele chorubito Citaram Do que ouvir 30 segundos de Grey Swarm Imagino por Deus Pela minha falecida mãe E olha que ela era religiosa Não, não é Bashcore Que tá chacoalhando o laboratório do Hades Fazendo as paredes tremerem E as pessoas rangerem os dentes É death metal Menina música clássica A maioria dos anos 80 e 90 Também peguei um deathcore Os zonadeses Gore grind japoneses E uns troços suecos Com temática canibal Ok Chega aí se quiser ouvir também Ou, sei lá Fica a 50 metros do laboratório Você vai ver que não é Bashcore Vai ouvir na real Os versos que rasgam o ar E sentir Que fica latejar do chão Nas paredes do teto Que vai te engolir Como se eu fosse Jonas Presa no estômago De um grande peixe morto E gótico Aleluia, irmão E sobre o seu pedido De abaixar Dá não, Lisa É assim que eu programo Abaixando a death metal Então fala logo Pra abandonar os estimulantes Chocolate, vídeos E acidentes industriais Pelo que me falaram A gente tá aqui embaixo Pra programar o Hades Você quer mesmo Que eu programe um protocolo De extinção Sem usar death metal Como inspiração Negativo Acho que não Stay cool Track Concordo plenamente Tem que ser um Um completo xarope Desse pra fazer essa porra E é absolutamente Genial Você precisa Você vê como ele trata Como ele tratou A questão A Gaia Ela tem o senso De preservação Então você precisa Ter uma antítese a ela Porque ela não seria Capaz disso Puta que pariu Tá ligado A Gaia é a vida em si E a vida é isso A vida multiplica a vida Tem aí te falando Tomei três azuis agora Mas foi merecido Viagra Finalmente achei um meio Termo pra resolver A extrema autoridade Executiva de Gaia Se isso não vale Dez ou doze horas De sono que vale Antes desse meio termo Todo protocolo de usurpação Que o programa Falhava na simulação Ou porque ele pegava Muito pesado Ou muito leve Quando pegava pesado Ele degradava o núcleo de Gaia Ok Ele conseguia tirar as mãos Metafóricas dela Do volante metafórico Para dar o controle Pro Hades Mas fazia isso Quebrando as mãos dela E às vezes até os braços Então não rolava Muito boa a comunicação do cara Tudo depende de Gaia Retomar o controle Depois que o Hades Terminar o serviço Então eu preciso de uma solução Que não arrebentasse a Gaia de vez Quando pegava leve A Gaia só fingia E ser de controle Em todas as simulações O Hades Nossa velho Tomava o sistema de terraformação E revertia as operações Mas Gaia ficava ali na moita Só desfazendo os processos de Hades E falsificando a telemetria Para responder Que ela também estava interferindo Que ela estava interferindo Que danada Sério A Gaia faz qualquer coisa Para preservar a vida Mesmo que essa vida Seja uma plantinha em simulação O que eu descobri Foi a solução na medida Isolar a Gaia Num casco protetor Resguardando a integridade dela E então Tirar ela da cadeira Presidencial Também metafórica Para o Hades sentar E fazer sua arte Eita As Azuis já estão batendo Então acho que eu estou sabendo Explicar bem Mas é quase certo Que funcione As Azuis bateram mesmo Acho que está na hora de dormir E deitar Amanhã eu continuo Tá entendendo Como é fantástica Essa linguagem De personalidade muito forte De cada um desses Programadores Enfim A doutora Samina De novo Esta mensagem se refere Eu envio o hashtag Para a biblioteca do Apollo 666 Envio de apenas 5 dias Veja só que coincidência Apesar dos avisos anteriores Em Re Materiais inadequados Você escolheu enviar 265 remasterizações holográficas De clássicos Reconhecidos Do cinema de exploração Extrema Permita-me então Agradecer-lhe Por dois motivos Um Para Opa Peraí que bugou aqui Oxe Uou Ih, meu controle bugou O que está acontecendo? Ai, caralho Permita-me então Agradecer-lhe por dois motivos Um, por dar a satisfação De revisar o seu pedido Sentenciando assim Seus filmes Amorizos de tortura europeia E toda a raça Eu esqueci Meu coração fica bem mais leve Em saber que A cultura humanidade Da tortura Que ia assistir Não só uma Mas 16 edições Sem topar em humana Não se preocupe Não se preocupe A obra de Pasolino Já foi preservada Até a extrema Mas é arte É um único critério Objetivo Se Travis State Quer então É obsceno Boas-vindas ao Elithia O rei e a coroa Das funções subordinadas de Gaia Pois é Pelo Elithia Que a raça humana Continuará a existir Sou Bedrock Brosha Klein O alfa no comando Deste programa Vamos esclarecer uma coisa Logo de cara Elivia não é Um projeto de engenharia genética A meta é preservar o genoma humano E não alterá-lo Um retrato da diversidade genética humana Literalmente congelado no tempo A quintessência genética da nossa espécie Imutável Na minha supervisão Nossas atividades seguirão as disposições Para clones de 2034 E os acordos de Raleigh de 2048 Isso pode soar estranho Ou até mesmo irrelevante para você Dadas as nossas circunstâncias Mas Sendo um dos autores dos acordos Não é nada irrelevante Para mim Os desafios práticos A nossa frente são De grande dimensão E complexidade Mas Não insuperáveis Não Coletar e armazenar Os zigotos em escala global Aperfeiçoar As tecnologias Exogênicas Desenvolver e melhorar Os servidores Para oferecerem As condições De desenvolvimento Na primeira infância Todos os componentes Deste programa Devem e irão vir Em sequência Sem falar Da rápida E arriscada Construção De áreas berçário Ao redor do mundo Então Se quiserem Vamos começar Completo As câmeras exógenas Chegaram a dois dias Passei as últimas 36 horas Analisando a ex-milson Dos documentos técnicos São reveladores Impressionantes Não sei o que vocês deram A farzante Em troca dessas câmeras Não valeu a pena De uma só vez Os embriologistas deles Superaram 50 anos De contratempos tecnológicos Os riscos de oxigenação Por membrana extracorpórea Resolvidos Procedimentos de nutrição Resolvidos As outras doses aéreas De risco Resolvidas Antes de examinar Essas câmeras Achava que a Odisseia Era uma empreitada idiota Mas se o resto Da tecnologia farzante Também estiver Nesse nível bem Não me parece nada impossível A colonização em si Será muito desafiador Produzir essas câmeras Em massa Mas também Tem o contexto De que pode ser feito Ou descansar umas horas Para então poder continuar Agora de uma pessoa de produção É até 48 horas Então era Solução de problemas técnicos Isso são O que Eu acho que são Então fia Úteros artificiais Lembra? Máquinas que darão vida A uma nova geração De seres humanos Quando você descobre Que a tua raça Interesse O desenvolvimento Das personas Artificiais Para os servidores De berçário Educadora Corretora Curandeira Avança em ritmo Satisfatório Para esses construtos Definimos 0.4 Turing Olha o Turing Alan Turing Como meta Isso permite Leva empate Improvisação limitada Sem prejudicar Os componentes Pré-codificados O software De alterar Personas Com base Estímulos No entanto Está mais desafiador Do que o previsto O que mais me preocupa É o ciclo vicioso Da reação Entre as personas Curandeiras E corretora Também anexei Os calatórios De um incidente Em que uma servidora Com persona de mãe Interfira no comportamento De um servidor corretor Podem chamar isso De discussão parental Talvez tenha sido interessante No início Mas é extremamente preocupante Anexão planejamento Lá 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 Eu ia dizer isso Se você vai produzir O início Da raça humana de novo Você precisa pensar Em tipo Determinadas Funções Funções para cumprimentos Que são essenciais Que são Eu vou achar ainda A palavra melhor Aversário selado Um, foi selado com sucesso Antes que fosse Detectada pelo Enxame Que atravessou a província De Xingling A resposta dos sistemas Cruciais está boa Para uma primeira viagem Está ótima Com relação a minha discussão Com os beta Cerca da seleção dos zigotos É claro que entendo Que temos recursos limitados Para executar simulações Sobre o fluxo de gêneros Nos nossos futuros humanos Mas todos concordamos Que há margem para melhoria Nas futuras populações Dos berçários Assim, além de supervisionar Pessoalmente A conclusão Da Eliteia 02 Dentro do monte Namuli Irei formular E propor um novo plano Para a seleção dos zigotos Nesta semana Maluco Que doido Que loucura Só digo Só digo Merçários Elizabeth disse Que uma nova geração De humanos Surgiria desses lugares Ela disse Então a montanha da mãe de todos Era um deles? Só uma forma De termos certeza A porta não abre Algum problema Com um tal De registro alfa corrompido Preciso vasculhar A sala da Elizabeth Pois é Robôs se beneficiariam Das morfologias Dos antelopinai Embora formas caprinas Consigam suportar Cargas mais pesadas Você aprende rápido, Gaia Doutora Solberg Enquanto conduzi A esta análise comparativa Da morfologia Dos mamíferos Eu reuni dados Extensos Sobre o evento De extinção No quaternário É E o que tem a dizer? Gaia? Em termos lógicos A extinção Foi uma consequência natural E ainda? Porém Creio que perder Tantas espécies Na megafauna É triste demais Que tenham se perdido Para sempre Causa Em mim Uma sensação de Rezar Bem difícil De descrever Estou com o perfeito Não Não, Gaia Não Isso é bom Muito bom Ah, caralho Que loucura E sabe o que é mais louco nisso? Parece que tinha Algo dentro Algum componente Que foi removido Passar por um Préve período De inconsciência Durante a relocação Para Prime A instalação final Elizabeth Posso falar Fora do protocolo? Quando voltará Ativa no novo local Vamos colocar As funções subordinadas Online E ver como estamos Elizabeth Eu detecto Aflição Está tudo certo? Estou bem Entendo que as circunstâncias Nos forcem a iniciar Antes do previsto Mas os subsistemas Estão funcionando As chances estão A nosso favor Mas e se Gaia não resta Mais nada lá fora Não dá nem Para sobreviver Sem usar um traje De sobrevivência Milhões morreram Com medo E agonia E se E se tudo isso Foi em vão Elizabeth A extinção Era certa Graças a você A vida Terá futuro Acredita mesmo nisso? Acredito em você Elizabeth Você Torna Então Se você for Considerar Pelo menos Com a nossa Razão Humana Eu imaginaria Que se a vida Tivesse uma Persona Se ela pudesse Ser definida Dessa forma Talvez ela fosse A figura menos Presa A vida em si Ela entenderia a vida Como um mecanismo De Ela entenderia a morte Como um mecanismo Tão semelhante Ou igual Ou então Simplesmente Como a mesma coisa Como a vida em si E o computador Titubeava Em relação a isso A YAH No primeiro momento Na lógica pura Não basta Ted Para ter sucesso Gaia vai precisar Se envolver nisso Totalmente Sem portar E se perder o controle? Ainda não aprendemos Com nossos enganos? Seus enganos Você quis dizer? Só o que digo É Cria um ponto fraco Ela acabou de nascer Ted Não vou colocar uma arma Na cabeça dela Enquanto ela ainda está no berço Você fala feito criança E se ela virar um monstro? Elizabeth Posso falar fora do protocolo? É claro Gaia Diga Lamento contradizê-la Mas a reflexão do sinurfar É sensata No momento A evolução da minha psique Não é de todo previsível Para garantir a preservação da vida Um neutralizador pré-programado É uma salvaguarda necessária Crei eu Ali Satisfeito Ted? Credo Liz Faça o que ela pediu É ou não é? Pau! Elizabeth Elizabeth para todos alfa Odisseia falhou Uh A todos receio ter péssimas notícias Farzanity nos informou Que a missão Odisseia falhou Ontem à noite A telemetria indicou Uma falha catastrófica Na contenção da antimatéria Enquanto os motores Preparavam para sair Do sistema solar A neve a tripulação E a carga dos zingotos E as sementes A versão alfa de apolo Tudo foi perdido Agora zero down É a única esperança Para a continuidade Da espécie na terra Caralho Que foda É Eles tinham Pleno B Que era De fato Enviar isso para o espaço Faz completo sentido Deveria ser Dessa E deveria né Obviamente Ah Charles Hansen Está de Artemis Está avançado Liz Tenho certeza disso É que essas palavras Ainda valem algo Tive que usar todas as cartas Na manga Negociar com zoológicos Congelados para obter amostras Tantas amostras De espécies presas Em terríveis Dioramas holográficos Suspensas em cenários De EC Mais de 14 mil Foram extintas Entre 2000 e 2043 Começamos a mapear Uma sucessão primária Selecionando os organismos Pioneiros para uma biosfera Balanceada e sustentável Micro-organismos Insetos, coelhos E águias Raposas e lobos Outros milhares Terão de esperar A vez dele Até que uma nova geração Possa ser confiada Com o dever de restaurá-los Para que eles possam Retornar ao mundo Que dessa vez Entenderá o conceito De preservação Antes que seja Tarde demais Já ouvi tardes Demais Demais Perdemos uma equipe De coleta completa Durante a invasão De Enxana de Mianmar As amostras Que perdemos lá São bem Insubstituíveis Mas graças a você Liz O ciclo de vida Não será quebrado A terra já foi Uma rocha sem vida Antes de algum dia Será novamente Mas agora não Não assim Não sob nossos cuidados Not over my watch E pimba Pega a parada Ou não Já tenho coisas demais O arquivo mestre Do registro alfa Intacto? Sim Sem sinais de corrupção Então o que está esperando? Copie ele? Com isso Posso restaurar o registro Dentro da mãe de todos Abrí-la Entrar E acessar os segredos dela Onde eu nasci Talvez Talvez quem me deu a vida Quem? Não seja tão ingênua Não terá um quem Esperando por você lá Eloy Você veio a esse mundo Graças a um ou o que? Não um quem? Seu maldito Ah, não tive um nascimento legítimo É você, Eloy Que é a criação de uma máquina Mas que tipo de máquina? E por quê? Por que te criaram? Eclipse Tem que dar o fora daí O que achou é muito valioso Você é muito valiosa Não tem que dar o fora daí Não tem que dar o fora daí Está viva Bom Pensei numa execução mais adequada Pra você Criança Oi Minha vida toda Eu sempre soube de uma coisa Com certeza profética Estava destinado à glória Como grande campeão do sol Mesmo quando o Joran foi morto Mesmo quando o Meridiana caiu Nunca duvidei do meu destino Até você aparecer Até você aparecer Quando soube que você Sobreviveu Uma dúvida Se alojou na minha mente Tão certo Quanto o sol nasce E se põe todo dia Aqueles que quero matar Morrem Porém fracassei Porém fracassei Como? Por quê? A cada escavação que atacou Cada soldado leal que matou Essa dúvida incômoda cresceu Eu penso no momento Que minha faca furou seu pescoço Um giro Um simples puxão da faca E você teria sangrado No massacre Eu tenho experiência Por que hesitar? Por que falhar no meu destino? Sabe essa marca no seu rosto? Não deu pra você terminar É Eu me lembro Ele lutou bem Para um selvagem O nome dele era Rust E ele era uma pessoa melhor Do que você jamais será A melhor pessoa É aquela que não acaba Com as tripas Espalhadas pelo chão Não Não foi ele Eu poderia ter te matado Antes dele atacar Mas não matei Esse fracasso Confundiu minha cabeça Assombrou cada passo Foi só quando eu capturei você Foi só quando eu capturei você Lá naquele lugar Que eu finalmente enxerguei O plano do sol Gravado em detalhes Ao longo da série de eventos Tinha que sobreviver Tinha que sobreviver naquele dia Na montanha Tinha que interferir Nas escavações E matar meus homens Por outro lado Eu tinha que Capturar você Aqui Para que possa morrer E servir de sacrifício Para o sol Tudo foi Como tinha que ser Predestinado E pré-definido Que destino Você está seguindo Ordens E não um grande plano Cósmico Você é um fantoche E o Hades Mexe as cordinhas Um peão Sendo jogado Por forças maiores Seria cômico Se não fosse A tragédia das mortes Envolvidas Hades é uma máquina Antiga Não há sombra Enterrada Do mito dos Karja Ele não liga Para a Meridiana Ele quer acabar Com tudo E todos E você É o escravo Leal dele Eu não sirvo A sombra enterrada Mas o sol Na sombra As metades Na natureza Juntas Numa causa Sombra e sol Trevas e luz Você realmente Não percebe O quão ridículo Isso soa? Você deixou De servir um rei sol Insano e homicida Para servir Uma máquina Insana e homicida Está afundando Cada vez mais E não vê Vou me lembrar Dessas palavras Quando seu corpo Queimar O que restar dele Você não consegue entender Estou certo Que dominei você E minhas dúvidas E com a certeza Da crença Vem uma força Imbatível Então abra Essa jaula E tente comprovar Sua fé Veja Essas coisas Funcionam Como espera O círculo Se fechou Cada elemento Em seu devido lugar Exatamente Onde deveria A fera errática Na jaula Vai servir Seu real propósito Um sacrifício animal Bom Falando de sacrifício Esqueci de lhe dizer Depois que derrubou A rede do eclipse Enviei mensageiros Para o leste Para reunir forças lá E montar uma invasão Da terra sagrada Eu ordenei a morte Dos Nora Minha esperança Era lhe pegar lá Mas Que pena Vejo que tudo isso Foi desnecessário Os Nora Me exilaram Quando nasci Você não me fere Ao tentar feri-los Sério Então não faz diferença De um jeito Ou de outro Em todo caso Não posso cancelar A ordem Mesmo que queira Graças A destruição Da rede Que você causou Comunicação A distância Virou impossível Não só arruinou A si mesma Mas a toda Uma tribo Não consegue ver O julgamento Abrasador Do sol Nesses eventos Seu foco Que dispositivo Potente Não é? Ainda assim Tão frágil Como pôde ver Desta vez Eu não Hesitei Eu já Girei Completamente A faca Uhul Vou com a porrada No sol Eu não sou um aparelhinho Caramba Carja fiéis Alegrem-se Não viveremos mais na sombra Uma nova era surge no horizonte Um novo dia Há de nascer E quando nascer O falso rei sol Será morto E santa meridiana Será nossa outra vez Com isso Eu Me tornei um instrumento De profecia As forças da natureza Juntas por uma causa Sombra e sol Trevas e luz Noite e dia Vejam Não se movam Não estão vendo a prova da benção do sol Bem diante de seus olhos De que outra forma Essas tais sombras Surgiriam em plena luz do dia Se não fossem aprovadas pelo sol Em apoio a nossa causa Há muitos anos Ao consagrar esta grande arena O Tiran Radiante ordenou Que os incrédulos Fossem mortos Sob os cascos do Brutamonte Glorioso é o Brutamonte Sob os olhos do sol E mais glorioso ainda Quando impuído No poder da sombra Que esta aqui Sonsa e sorrateira Seja a primeira a morrer Que ela seja A primeira de milhares Socorro Nunca vou derrotar esta coisa sem armas Todas as minhas armas Estão lá em cima da plataforma E não tenho como sair desta arena Talvez possa usar a força dele Contra ele mesmo Isso funcionou bem Precisa cair o Brutamonte Até os pilares Ele está investindo Aquele pilar está fraco Mas andou E aquele pilar vai cair Caiu Caiu 3 Mas efe O que? Yeah Sob o o Ok, recuperei minhas coisas. Agora você não passa de um algo bem grande. Pode vir. Ok, recuperei minhas coisas. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. As caixas das máquinas podem ter peças. Flechas congelantes, eu não tenho isso, mas eu tenho... Ok, recuperei minhas coisas. Agora você não passa de um alvo bem grande. Pode vir. Aquele cilindro na banda da banda parece importante, né? Esses componentes me levam para a desigualdade. Tenha algo a ver com os ataques de levantamento deles. O que é isso? É, meu irmão. Fácil meu amor. Silêncio! Sombras, matem-na! Por que deixar pra ela? Matem-na! Por que deixar pra ela? Me mate você mesmo! Ah! Olha aí, maluco! Quem diria que o Kuba ia colar? Aí ficou louco, hein? Porra para sair um gaior. E aí? Uh! Excesso todo! Hehehehe! Traído! Palhaço! Ah, eu adoro essas coisas épicas. Elis destruiu o meu foco e o registro Alpha com ele. De modo algum. O tempo todo que passei monitorando seu foco duplicava todos os arquivos que analisou. Instalar os dados em um novo foco foi muito fácil. Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito mesmo, filhão. Você realmente se esforça pra eu não gostar de você, Sainz. Mas acho que preciso disso. Deve ir ao lugar onde nasceu. Talvez descubra o porquê. É. Conhecer a máquina que me trouxe a esse mundo. Segundo você. Vou embora. Espera. Sim. Elis reconheceu você lá na arena solar. Você me disse que ajudou o eclipse. Não disse que conhecia o homem que matou o meu... que quase me matou. Agora você sabe. Esse homem é uma grande ameaça. Então vamos fazer de tudo para garantir que ele a desfacasse. Certo. Desde quando você converte máquinas? Desde que você descobriu a técnica. Tive que destruir um corruptor para obter as peças necessárias. Mas o seu exemplo me mostrou como fazer isso. Mais um benefício de monitorar suas atividades por meio do foco. A lógica básica da técnica não é muito diferente dos ritos praticados pelos Banuque Xamãs. Mas é óbvio. Bem mais avançada. Legal. Não entendi que, eu acho. Como achou minha localização se eu não estava com um foco? Sério, Eloy. Não precisa ser um gênio para supor que Hillis jogaria você na arena solar ao meio-dia. Esgotei dois galopes para chegar a tempo, mas cheguei. Agora siga seu caminho. Ok. Eu já vou indo. Para ficar ainda pior, Hillis mandou uma tropa do Eclipse para atacar a Terra Sagrada dos Nora. A tribo já está fraca. Não terão a menor chance. Você deveria vir comigo. De jeito nenhum. Tenho preparações a fazer longe daqui. Que tipo de... Por que eu ainda pergunto? Não vai me dizer? Quando chegar a hora, entro em contato. Depois entro em contato. Enquanto isso, se retornar ao território dos Carja da Sombra, trouxe armadura para disfarçá-la. Você pensa em tudo, não é? Alguém tem que pensar. Eloy. Quando estava recuperando o Registro Alpha no abrigo do Zero Dawn, fui cruel sem razão. Para o seu bem. Tomara que tenha alguém esperando por você lá dentro da montanha. Não uma coisa. Alguém. Fala. Iá. Fala. Fala. Não, nada a ver de jogar a Rocket League, velho. Dá uma salvadinha aqui, ó. Se é isso, quiser assistir. É nóis, que heróis. Só avisa, tem que poder fazer um Pips.